Olá, boa tarde, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista. Hoje, duas questõezinhas, a primeira delas a gente bateu aí 500 seguidores, show de bola. Então, eu estou preparando uma live, eu espero que seja interessante para a gente justamente poder meio que bater um papo e eu responder questionamentos com relação ao mercado financeiro, tudo que eu puder ajudar, tudo que eu puder falar sobre. Então, eu estava até pensando em fazer essa live no sábado pela manhã, lá pelas 10h30, 10h, 10h30, mas eu gostaria muito que vocês pudessem comentar aqui embaixo no vídeo para a gente poder, em conjunto, definir o horário que fique melhor para pelo menos a maioria. Eu estou super aberto à definição de horário e aí, dependendo de como for esse primeiro live, a gente pode fazer aí, tentar fazer toda semana ou todo mês, dependendo de qual for a demanda, de qual for o nível das perguntas e do quanto a gente conseguir responder. A ideia é fazer o live e aí responder os questionamentos, o que eu consegui responder de questionamento e o que vocês acharam interessante perguntar e logo em seguida do live, deixar o live lá no canal e aí separar, editar o vídeo para separar pergunta, pergunta, para caso alguém quiser acessar, dar uma olhada e ver alguma pergunta depois no canal do YouTube, fique mais fácil. Segundo ponto, a gente viu aí três sócios do Burger King, o BKBR, três, quererem fazer uma oferta secundária, anunciaram hoje que vão fazer uma oferta secundária das ações, isso pressionou as ações bastante. Eu, por acaso, já tinha empresa no meu radar, mas assim, estava com um preço muito fora do que eu queria e com essa divulgação desse fato, dessa oferta, dessa possível oferta secundária de três sócios grandes lá da BKBR. Eu vi aí a possibilidade de hoje o preço ficar pressionado para baixo, especialmente no curto prazo e não deu outra, a gente viu aí o preço bater, ainda não fechou o mercado, mas a gente já viu bater próximo ao meio-dia ali em R$22,14. Uma queda animal e é um efeito que deve ser de curto prazo, porque a empresa está indo super bem, expansão boa, então assim, para quem quer comprar médio e longo prazo, acho que está começando a abrir um bom momento aí de possível compra. Eu, a R$22,00 quero, mais do que isso, acho meio complicado, porque está muito próximo ali do topo que já bateu e a gente tem pressão da Previdência ainda para vir, a gente tem o governo aí que eventualmente está meio perdido, batendo cabeça, então eu acho que pode ser pressionado esse preço um pouco mais para baixo. Minha primeira tranche, como está comentada lá naquele vídeo da minha estratégia nesse momento, vai ser ali na base dos R$22,00. Então, deixo aí para a galera que investe no mercado local, esse vai ser o procedimento que eu vou adotar, minha primeira tranche ali na faixa dos R$22,00. Talvez R$22,00 alguma coisinha, mas na faixa dos R$22,00, batendo ali, eu quero o BKBR. Eu dei uma olhada na empresa e aí, entrando nela, eu faço uma análise mais a fundo. Mas a princípio, a empresa trabalha com margem um pouco mais apertada, porque a empresa de alimento faz parte, mas a empresa vem melhorando a margem bastante, geração de fluxo de caixa forte, o plano de expansão ótimo, a rede Popaes que eles acabaram de implantar aqui no Brasil está sendo super bem recebida e a empresa tem caixa líquido, pouquíssimo, mesmo com caixa líquido, não é um caixa que ela tem que carregar muito grande. Então, eu acho um ótimo investimento naquela faixa de preço ali de R$22,00. Por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe.